Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Safira e bora lá então garotinhos, bora que bora continuar aqui a nossa jornada. Estamos em Dilfort e vamos mostrar aqui pra vocês que eu pei todo mundo do meu time até o nível 16, tá? Todo mundo bem de boa aqui de upar, inclusive o Lomber tá aqui, provavelmente já nesse vídeo mesmo ele vai já não estar mais fazendo parte da nossa equipe. Mas vamos lá então, aqui tem uma temática escura do ginásio, né? Aqui dentro o caminho pro líder é bem de boa, eu vou acabar fazendo uma ou duas batalhas só pra ganhar um pouquinho de XP pra ver se eu pego um pouquinho de nível. Se eu não me engano o level cap daqui é 18 ou 17, então por isso tá todo mundo no 16. Wingo aqui vai dar o wing attack e vai resolver a situação, opa não resolveu, beleza? Devente bide então que eu vi, porém outro wing attack vai ser o suficiente, beleza? Tranquilo, bora. Agora é só avançar, tá? Seguir aqui pra cima, segue pra esquerda, segue pra cima de novo. E se você já cortar pra direita aqui e já é o líder, o Brawley. Mas eu quero vir aqui pra esquerda pra gente fazer mais uma batalha, pra gente simplesmente pegar um pouquinho mais de XP, tá? Beleza, vamos de wing attack pra resolver a situação. Novamente de wing attack e novamente de wing attack pra gente já passar por nível 17. E contra o Machop tá de boa, beleza? Perdemos apenas 3 de XP, tamo de boa. 3 de XP, não, 3 de HP, tamo de boa. E aqui é o Brawley. Não sei se vocês repararam, mas ele é líder do tipo lutador, rapaziada. Ele é o líder então aqui de Dilford, nossa segunda insígnia aqui no Pokémon Safira. Ele começa com o Machop no nível 17, nosso Wingo também no 17 pode ser que faça alguma coisa. Já vamos de wing attack. Um pouquinho menos da metade, eu queria que fosse metade delas. Ele vem de Bull Cup. O Bull Cup vai ajudar bastante ele, afinal de contas aumenta o ataque físico e a defesa física. E o wing attack é físico. Então vamos com calma, beleza? Tirou mais um pouquinho. Ele vem de Karate Chop. Não vai dar super efetivo. Exatamente, é não efetivo. E agora a gente pode vir novamente de wing attack pra finalizar o Machop. Beleza, tranquilo. O primeiro Pokémon aqui, o nosso queridíssimo Brawley, foi derrotado com sucesso. Muito, muito bom. Ele traz uma corrida no nível 18, que era o nosso level cap. O Wingo mais rápido vem de wing attack. Um pouquinho menos da metade também. Ele vem de Arm Trust. É um golpe que é sequencial, um golpe lutador que dá vários hits. E deu apenas dois hits. Muito interessante pra gente, tá? Vamos novamente de wing attack. Pra gente que consegue alguma coisa aqui contra o Mako Rita. Deixar uma vida dele no vermelho. Ele vem de Bull Cup também, aumentando então o seu ataque físico e a sua defesa física. O que é bem interessante pra ele e bem ruim pra nós. Mas, olha só, ele vem então de Super Potion. Beleza, vamos novamente de wing attack. Agora vamos tirar um pouquinho menos do que a gente tinha tirado no primeiro turno. Mas eu vou tentar um Water Gun, porque o Water Gun é Special. Apesar de não ser super efetivo, ele bate mais na parte do Special. Quero ver quanto vai tirar. Tirou bem pouquinho, bem menos do que eu imaginei. Ele vem novamente de Bull Cup, novamente aumentando seu ataque e novamente aumentando sua defesa. Bom, vamos de novo de wing attack, que foi o que resolveu das outras vezes. Legal, tirou legal até. Ele vem então de Army Trust, dando então dois tapas na gente. E resolvendo a situação mesmo. Não sendo super efetivo. Bom, agora complicou um pouco, porque eu não tenho muito o que eu possa fazer aqui, tá? O Wishmore vai tomar um tapa e vai cair. O Lombre, eu acho que ele não tem muita coisa. E eu vou tentar o Combustion. Apesar do Combustion não ser a melhor opção. Apesar que o Ember, ele é mais voltado para o Special. Então vamos de Emberzão. Tirou pouco, mas no próximo turno já resolve a situação. Porém, Army Trust, dois tapas, três tapas. Beleza, foram só três tapas. E a gente vem novamente de Ember, porém. Super Potion aqui do Makuhita, recuperando basicamente a vida dele inteira. Tá, Emberzão. Vamos de Double Kick, eu quero ver quanto que vai tirar esse Double Kick. É, tirou... Opa, crítico? Agora sim, agora sim. Eu ia falar que tirou bem pouco, mas crítico para resolver a situação. Porém, Army Trust com dois tapas já resolve a situação contra o nosso Combustion. Infelizmente, a gente não tem muito o que possa fazer aqui. E vamos dele, em cada. Por que em cada? Porque ele é bug, e bug não toma... Toma não efetivo de lutador. E é o que ele está usando agora, que é lutador, né? Vamos de First Swipes. O Ninkada é mais rápido, crítico no primeiro golpe. Excelente Ninkada. O segundo, a gente já pode ver que não tirou muita coisa. Porém, ele vem de Kinnakoff. Também não tira muita coisa. Vamos de Scratchzão, então. Para resolver a situação contra o Makuhita, cara. Exatamente Ninkada, cara. O que a gente não esperava aconteceu. O Ninkada ganhou o Ginásio, cara. Muito bom, Ninkada. Excelente, excelente, excelente. Valeu, Ninkada. E com isso, a gente consegue, então, a nossa segunda insígnia aqui no Pokémon Safira. A Knuckle Badge. Maravilha, caraca, velho. O Impossível aconteceu. Maravilha. Agora os Pokémon até o nível 30 trocados obedecem a gente sem questionar. Podemos utilizar, então, o HM Flash fora das batalhas. E ganhamos também o TM08, que é o Book Up. E, cara, o Book Up para o nosso Blaziken vai ser fantástico, fantástico, né? Ainda é um Combustion, mas também vai ajudar muito. Boa. Conseguimos, então, nossa segunda insígnia. Faltou só um treinador para a gente fazer aqui dentro, tá? Mas tá tranquilo, tá favorável. Bacana, agora a gente já pode sair do Ginásio e avançar na história. Se eu não me engano, é você que entrega a vara de pesca para a gente. Exatamente, ele entrega, então, para a gente a Old Rod. E, se eu não estou enganado também, tem algum item secreto por aqui, mas... Eu não tenho total certeza. Eu acho que é por aqui para trás. Aqui? É, tomei uma luquete das ideias, talvez. Bom, mas, como a gente já conseguiu derrotar aqui o Ginásio de Dilford, agora a gente já pode avançar na história. E vamos fazer o que, então, aqui na história? Vamos avançando para Slateport. Exatamente, Slateport é a nossa próxima aventura. E o Mr. Ryan, novamente, querendo nos ajudar e levando a gente, né? Passando aqui pela Rota 107, passando por esse monte de banheiristas. Rota 108, tinha até um navio ali. E Rota 109, antes da gente chegar em Slateport. Finalmente chegamos em Slateport. Aqui em Slateport temos muitas batalhas, principalmente aqui nesse porto, tá? Eu vou tentar driblar a maioria delas, apesar que o garotinho é um Tudercat. Ele tem a visão além do alcance. Ele gira rápido como um ninja. Mas a gente consegue, né, fazer então a batalha contra ele numa boa com o nosso Wingo brilhando novamente, tá? E eu tenho que ver o level cap do próximo ginásio, que eu acho que é 22. Eu posso estar um pouco enganado. Antes da gente fazer qualquer coisa aqui na cidade, vamos adentrar a esta casa e falar com este rapaz. Esse jovem rapaz aqui, então, vai liberar uma passagem pra gente, que ele é o Doc, né? Ele vai liberar uma passagem pra gente, a gente vai entregar o Devon Goods pra ele. Se eu não me engano é isso. Pra ele dar uma analisada, não sei. Mas ele libera essa passagem aqui do museu, tá? Antes de vocês tentassem vir pra cá, o museu estaria lotado. Mas vamos só trocar, colocar o Combustion aqui na frente. E eu já vou ensinar pra ele também o Book Up, tá? Não tenha medo de ensinar esse Book Up aqui pro nosso Combustion. Vou tirar o Fox Energy e deixa o Book Up que vai ser fantástico, fantástico, beleza? Bom, vamos avançando então aqui no museu. E como vocês podem ver, é o museu que está tomado por pessoal da Team Aqua. Esse rapaz é um cara gente boa, um cara gente legal, gente finíssima. E entrega pra gente com o TM-46. E pra quem não tá ligado, o TM-46 é o Tiff, pra gente dar uma roubada nos itens que a rapaziadinha tá segurando. Bom, vamos falar então aqui com o cientista. Ele tá dando uma analisada ali num navio, num Titanic. E vem o pessoal da Team Aqua pra, né, mais uma vez tentar aprontar contra a gente. Todos os vídeos até agora a gente teve uma batalha contra o pessoal da Team Aqua. Aqui tá resolvendo raloprar a rapaziadinha aqui em ruim. Não foi tão ruim a gente ter começado com o Combustion. Afinal de contas ele começou com o Carvanha, que é água e é Dark. Ou seja, ele vai tomar apenas um tapa do nosso Double Kick. Nem vai ser o Double, né? Vai ser só o Kick pra gente conseguir finalizar aqui o Carvanha. Essa é a parte boa do pessoal da Team Aqua. Aqui eles têm Pokémon da tipagem Dark. E o nosso Combustion vai ser muito, muito útil aqui pra frente, tá? E agora mais uma batalha contra o pessoal da Team Aqua. Tranquilo. Esse cara aqui já tem dois Pokémons, já é um pouco mais diferente, né? Porém ele tem um Zubat. Então, estamos tranquilos por agora. Ele vem de... Então, nós fomos de Ember. Tranquilo, metade delas. Ele vem de Astonish, um golpe Ghost. Que não vai tirar muita coisa, gente. Afinal de contas nós somos lutadores. Apesar que não faz muita diferença, mas é isso. Vocês entenderam. Tranquilo, nosso Combustion fazendo o seu serviço. E agora o Carvanha que vai tomar o Kick do Double Kick. Beleza, tranquilo. Achei que ele ia ter que tomar mais um, mas não. Foi finalizado com sucesso. Na maior paz, na maior tranquilidade. Conseguimos derrotar o Carvanha. Enquanto nosso Combustion também chega ao 17. Assim como nosso Wingull. Tranquilo, tranquilo. Bem de boa. A gente consegue derrotar o pessoal da Team Aqua por agora. E logo que a gente derrota esses dois membros, vem o líder. Você pode perceber que ele é o líder porque ele está com uma roupa diferente. Ele é, então, o Arti, se eu não me engano. Exato, ele já falou o nome dele. E ele fala sobre um pouco dos planos da Team Aqua. Mas, de boa, tranquilo. Sem muito o que ele possa fazer contra a gente. Salvamos aqui, então, o nosso queridíssimo cientista. E ele pega o Devon Goods. Entrega pra ele o Devon Goods, né? Beleza. E ele dá o famigerado Vasari. Boa. Vamos já saindo do museu. E logo que a gente sai do museu, né? Eu já vou trocar o Lombré do time. Mas por uma boa causa, rapaziada. Exatamente, tá? Ainda nesse vídeo. Esse vídeo aqui ainda está bem curto. Vou passar aqui no centro do Pokémon só pra dar aquela... Ladinha marota, né? Pra salvar o Checkpoint. E ainda nesse vídeo aqui, vamos pegar o nosso próximo Pokémon. Que é aqui na Rota 110. Aí está ele, rapaziada. É o Puzzle. Exatamente, tá? Muitas pessoas acabam não usando ele por achar que é um Pikachu genérico. Que ele é mais fraco, não sei o que lá. Mas posso garantir pra vocês que ele é bem interessante, tá? Ele surpreende bastante caso você saiba utilizá-lo. Bom, vamos lá, né? Lançar aquela Pokébola marota. Eu tenho pouquíssimas Pokébolas. Eu tenho apenas três. Mas confio no fé do coração das cartas. E vamos ver se a gente é capaz de pegá-lo. Aí está, garotinho. Pegamos então aqui mais um membro que vai ficar no lugar do Lombre, tá? O Lombre que já vai saindo aqui da nossa party. Bom, rapaziada. E é isso, tá? Esse vídeo aqui é mais curtinho. Mas já resolveu no ginásio. Já resolveu o pessoal da Tinhaqua. Tá tranquilo por agora, beleza? Então é isso. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora. Não se esquece de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nada de nada que eu posto aqui no canal, beleza? Então é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu, falou e... Tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho